Mamona Music, seu blogueiro de sempre Bago a baco galinha enche o papo nem o ser humano não nasce velho Baco a bloco é bucado a bucado que se constrói um grande castelo No pouco a muitos sobrevives então se contenta com o que tens Nem todos que veste o que viste e o que têm vem sempre do bem Então se contenta convocado, luta vai chegar ao teu dia Há tempo pra tudo e entendas que não precisas de magia O muito é pouco e relaxa, acorde e põe o pé na via E aprenda que mesmo convocado, muita gente vive com alegria Batalhar não custa se esforça do teu suor, comes o pão E mete sempre na mente a pressa inimiga da perfeição Se contenta se concentra e tenha foco, tens de saber a direção Que queres seguir, muitos se perderam na aceleração Caminha e saiba pra onde faz, por isso disso tenha foco O ser humano é insaciável, talvez o vosso muito pra mim é bom Eu não nasci caso mixa, criei, não nasci com o meu povo Batalhei, não sou pessoa do nada, me esforcei E nem nasci como rei, me tornei Eu não nasci como rei, me tornei Vou me contentar com meu bocado Vou morar no dar com meu bocado Vou para só aguentar com meu bocado Deus vai ajudar com meu bocado O bocado é meu O bocado é meu, é muito é do outro O bocado é meu, é muito é do outro O bocado é meu, é muito é do outro É com o foco, se chegar longe não importa o lugar É com o foco, quem sabe o caminho que quer chegar O foco, os troco, é mesmo com fé que vais alcançar Deixar o outro, falar do rasgado com isso a trabalhar Até eles dizerem que não é teu Ou que fazes o errado pra ter Mas só tu sabes o que passa Só tu mesmo vais compreender O bocado é teu Hummm, deixo do outro ser do outro Muitos pareciam ter, muitos mas faziam errado Hoje estão mortos Seja paciente e espere Confia no tempo do Senhor Porque colhe sempre o melhor fruto Quando semeias com amor Seiba que a pressa não compensa Um dia terás tudo o que gostas Já dizia o sábio Senhor A pressa é só útil pra apanhar moscas A pressa não leva ninguém Aos pouco tu vais alcançar Parece até contraditório Quanto mais pressa Mas vais devagar Quem tudo quer, tudo perde Escuta o conselho, desce e goza Porque pra quem sabe o que é esperado O tempo sempre dá resposta O tempo sempre dá resposta Mamona Music O seu blogueiro de sempre Feliz é aquele que valoriza E reconhece o meu esforço Infeliz é você Que banaliza aquilo que sou E o que me tornei Mesmo sabendo que eu tô com a fuba toda E a boagem Novo rei do Codura em serviço O poder é pra ser exercido Fé do brilho do eleito da paz Obrigado pela garra do coro Empresário Dilson Sabores Grato pela parceria Preto fino Desliga essa cena Já não há dúvidas de ti Tirei o pé do limão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.